Na leitura de hoje, vemos que Deus promete trazer seu povo do cativeiro. Ou seja, Deus mostra a Jeremias o retorno dos judeus. Ele promete, depois da tribulação, vocês serão libertados. E as palavras são tocantes. Não temas, Jacó, nem te espantes, Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe. Hoje, Jacó voltará e viverá tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Versículo 10. De fato, o retorno seria seguro para os filhos e filhas de Deus. Por outro lado, a ira do pai cairia sobre os ímpios. Mas a melhor promessa está no verso 22. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus, está você passando por um momento de desafio, de dificuldade? Eu quero que você guarde estas palavras do coração. Deus lhe diz, não tema meu filho, minha filha. Não fique com medo. Eu vou livrar você dessa angústia. Eu prometo que viverá tranquilo e em paz. E sem nenhum temor. Senhor, eu prometo. Guarde estas palavras no seu coração. E lembre delas nos momentos de desafio. Que o Pai abençoe você.